Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Universidades e prefeituras tentam unir esforços para levar às escolas inovações tecnológicas que podem mudar metodologias. O projeto Juntos RS foi lançado na Tecnopuc, que coloca em debate transformações consideradas fundamentais por especialistas para que a educação dê um salto de qualidade. Quem é o aluno hoje na sala de aula? O modelo que sempre deu certo, com quadro e professor em frente à classe, ainda serve? Os estudos de muitos pesquisadores, entre eles os do diretor de graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, de São Leopoldo, têm certeza de que a sala de aula precisa mudar. O ponto-chave é o professor virar um mediador, sair do pedestal de que está lá levando conhecimento e que ele pode construir com a gurizada. É o professor conseguir buscar nos alunos projetos que interessem para os alunos e começar um processo que ele vem numa parceria com o aluno e não numa questão de... Obviamente existe hierarquia na sala, mas não uma hierarquia de que o professor tenha conhecimento e o aluno não tem. Todos têm. A implantação de técnicas inovadoras na educação está na raiz do Juntos RS. A iniciativa foi lançada hoje e quer contribuir para a educação pública. É que as avaliações anuais do MEC, como a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento e DEB, sobre a qualidade do ensino, têm melhorado. Mas ainda são avanços lentos e desiguais, de escola para escola. Os pesquisadores de universidades, empreendedores criativos e o setor público querem criar um ecossistema de inovação, unindo em rede práticas hoje dissociadas. De um lado a gente tem empreendedores que criam soluções longe da ponta, sem dialogar com professores e alunos, sem saber se de fato essas soluções que eles estão criando é o que eles estão precisando lá na ponta. A gente tem universidade fazendo algumas pesquisas bacanas, mas sem saber também se essas pesquisas são as mais relevantes também para o universo da escola. E a gente tem os governos aqui também tentando fazer tudo sozinhos, de certa forma acreditando que podem fazer tudo sozinhos, sem um diálogo com os criativos, com os empreendedores, com as pessoas que querem mudar o mundo, que querem gerar impacto social e sem um contato maior com as universidades. Com base no que a escola precisa e no que esperam aprender os alunos, Viamão premiou uma experiência piloto. A Zeferino Lopes de Costa é escola inovadora segundo o MEC. Hoje outros 18 colégios estão mudando as práticas pedagógicas neste conceito de inovação. Se nós temos uma escola com mais interesse na robótica, é nessa linha que ela vai trabalhar. Se ela tem mais um interesse na tecnologia, é nessa outra linha que ela vai dar segmento. Então a escola tem essa autonomia também de trabalhar com o seu aluno de acordo com a sua realidade, trazendo para eles o que é de maior interesse para os alunos. Depois do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás também estão aderindo ao Juntos e ao ecossistema de inovação. O Rio Grande do Sul é o estado onde os jovens mais consomem bebidas alcoólicas. Essa e outras informações que preocupam especialistas estão numa pesquisa do IBGE sobre a saúde escolar. Nesta escola de ensino médio de Porto Alegre, os alunos confirmam que é comum o uso de álcool e cigarro entre os colegas. As pessoas usam isso bastante, especialmente festa. É uma coisa bem normal, eu diria. A gente vê bastante, eu particularmente vejo bastante. Até uso, para ser sincera. E é só olhar em volta que o cigarro aparece. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar do IBGE mostra que o Rio Grande do Sul é destaque negativo no uso dessa substância entre os adolescentes. 26,4% dos estudantes gaúchos do nono ano do ensino fundamental já experimentaram o produto alguma vez. Porto Alegre é a segunda capital em uso regular do cigarro entre esses jovens, atrás apenas de Boa Vista, em Roraima. Já em relação à bebida alcoólica, o Rio Grande do Sul fica na frente dos outros estados. 68% dos alunos do nono ano afirmam já ter consumido. E para 34%, a bebida é um hábito. Aparentemente nada tem sido feito para mudar em relação a isso. Talvez a gente tenha uma cultura que seja muito facilitadora, que não se preocupe muito com isso, ou não veja muito problema nisso. Mas, vamos dizer assim, existe um preço por se comportar assim. No Rio Grande do Sul, 13,2% dos estudantes do nono ano já experimentaram drogas ilícitas. Resultado que coloca o estado em segundo lugar no ranking brasileiro, atrás apenas do Distrito Federal. Para a professora de psicologia da URGS, quanto mais cedo acontece o consumo de drogas, cigarros e bebidas, maiores são as consequências. Bebidas alcoólicas deviam vir com bula. Elas matam, por exemplo, por overdose. As pessoas não sabem disso, né? Então, se tu bebe demais, tu pode morrer por overdose. E é um perigo, né? Então, esse é um dos tipos de perigos que existe. Beber e dirigir é um risco muito grande e as pessoas subestimam esse risco. Mesmo em Macapá, capital do Amapá, que tem o menor índice de consumo de bebidas entre jovens, 43,5% dos estudantes do nono ano já experimentaram produtos alcoólicos. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior índice de casos de câncer no país. Mas hoje a palavra cura está presente em 60% dos casos. No terceiro trecho do TV Repórter sobre o tema, a reportagem de Simone Feutz conta histórias de quem sobreviveu à doença. Agora eles são indispensáveis e dão o charme ao visual da Maria de Lourdes. Chapéu eu nunca usava, assim, nunca eu não gostava, né, de usar. Tenho um monte de chapéu, daí agora eu adoro. Para quem sofreu tanto no início, né, agora eu fiz uma moda para mim. O câncer da Maria de Lourdes é o mais comum no Brasil. 30% de todos os casos de tumores malignos são cânceres de pele, não melanoma. Iniciou com uma manchinha avermelhada e, assim, parece que com umas escaminhas, assim, branquinhas, sabe? Coça muito, assim, e dá umas ferroadas, assim. Ficou aquela feridinha, entendeu? Às vezes fechava, às vezes não, né? E daí eu fiquei preocupada. No peito, no braço, nas costas, em sete anos depois do primeiro, foram várias novas cirurgias ou procedimentos ambulatoriais. Dezoito procedimentos. Foi do acúmulo do sol, né, não tem nada a fazer daí. Então, é desde criança, né. É para sempre, né, uma coisa que está fazendo parte, né, agora. Mudou tudo, né, para mim. O médico avisou no bloco cirúrgico. Tenho que te salvar. Eu quero tentar preservar a tua fala, deglutição. Então, vamos, né? Dentro do bloco cirúrgico, tinha um patologista que fez a biópsia, né? E ele tirou o primário da amígdala e foi tentando livrar a cadeia de linfonodos. Só que a cadeia de linfonodos estava agarrada, estava agarrada no músculo. Eu acho que é o trapézio. Então, ele teve que seccionar, que não queria me deixar meio manetinha. Ele cortou o músculo para tentar, para que as metástases não se espalhassem pela bainha do nervo, do músculo, o que é muito comum. A premiada escritora e jornalista Cintia Moscovitch partiu de uma dor de garganta com uma possível íngua no pescoço para o diagnóstico de um câncer já com metástases. Na cirurgia, os médicos encontraram o tumor principal na amígdala e o tratamento com químio e radioterapia seria dos mais lesivos e dolorosos. O câncer de boca e pescoço, por mais evoluído que esteja, os procedimentos, ainda provocam sequelas duríssimas. E irradiar essa zona aqui significa secar a língua e matar todas as papilas gustativas. Qual é o problema de não ter saliva? Tu não tem essa ideia. Na verdade, não ter saliva significa tu não sentir gosto de coisíssima nenhuma, significa tu ter rachaduras em toda a boca, toda a boca fica desidratada. No meu caso, começaram a cair pedaços da gengiva, assim, amarelecia e caía. E tem a baixíssima imunidade, limitando as mais corriqueiras e afetivas situações de vida. Eu tinha uma aluna de criação literária, a Fernanda, e a Fernanda teve o mieloma e ela não resistiu. Mas antes de falecer, ela veio conversar comigo e ela dizia que lamentava profundamente não poder tocar nos cachorros dela. Era cachorreira. E quando eu estava no hospital, que o médico vinha me noticiando o que poderia acontecer, e eu disse para ele, olha, não precisa me contar mais nada, eu só tenho uma coisa. Eu não vou ficar sem tocar nos meus cachorros. Eu vou agarrar e beijar meus cachorros. Eu disse, não, mas pudo nem cachorro é, pudo é rato com pelo. Aí eu disse uma barbaridade para ele, muito assim, uma coisa muito feia, muito mal criada. E foi o início da nossa miséria. Em busca do prejuízo, o DEMAI e o Ministério Público ajuizar uma ação contra a CETRALIC, empresa de tratamentos de efluentes suspeita de ser a responsável pelo mau cheiro e gosto da água do Guaíba. Eles pedem ressarcimento aos sofres públicos dos valores gastos do combate às alterações. De acordo com a Prefeitura, o gasto mensal extra com produtos químicos entre maio e agosto chegou a 3 milhões e 700 mil reais. A ação também pede a interdição definitiva da CETRALIC e a remoção de todos os efluentes que ainda estão armazenados na sede da empresa. Veja daqui a pouco, com a greve dos bancos, população busca alternativas para pagar as contas. E em instantes, novo secretário de Segurança do Estado tomou posse oficialmente nesta manhã. Na fronteira oeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, faz mínima de 6 e máxima de 22 graus. Em Sambora, já tempo nublado com algumas aberturas de sol, máxima de 22. Em Alegrete, sol com pouca nebulosidade, máxima de 20 graus. Tudo bem? Eu sou Jurandir Silva, sou engenheiro agrônomo natural de Pelotas, tenho 33 anos, sou candidato a prefeito de Pelotas pela coligação Pelotas Merece Mudanças, formada pelo PSOL e pelo PCB. Estou junto com a Roberta Mello, que é assistente social e candidata a vice-prefeita. Eu não posso começar essa nossa gravação sem agradecer a TVE e a TV OCPEL, que estão dando tempo igual para todas as candidaturas. O que, infelizmente, nem todos os veículos de comunicação estão fazendo. A nossa principal proposta nas eleições de 2016 é inversão de prioridades com participação popular. Chega de sobretaxar igualitariamente o conjunto da população de Pelotas para fazer investimentos que privilegiam os mais ricos. O secretário de Segurança, César Schirmer, assumiu oficialmente a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira. O novo secretário, que deixa a Prefeitura de Santa Maria, pediu um voto de confiança. Schirmer enfrenta resistências por ter ocorrido na gestão dele o incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas. A prioridade à frente da Secretaria da Segurança vai ser o aumento de vagas em presídios. O governo acredita que os índices da criminalidade vão registrar melhora a curto prazo, porque metade dos casos de violência na região metropolitana da capital envolvem pessoas com antecedentes. Muitas pessoas que já foram condenadas e não estão presas, muitas das quais porque falta vagas, enfim, razões de diferentes naturezas. E a segunda questão é ampliar o policiamento na rua. Eu acho que isso também é muito relevante porque a população tem que sentir que o poder público está trabalhando. O Bloco da Segurança Pública, formado por entidades que representam os servidores do setor, organizou esta manhã manifestação no centro da capital. Os policiais foram da Esquina Democrática ao Palácio de Antini e espalharam cruzes, simbolizando as 3.945 mortes do início do governo de José Evo Sartori, a 30 de junho deste ano. Os agentes protestam contra a diminuição de investimentos na área e o parcelamento dos salários. E a greve dos bancários entrou no segundo dia com grande parte das agências fechadas em Porto Alegre. Bom, quem vem salvando os clientes, principalmente nos pagamentos de contas, são as lotéricas. Segundo a direção do Sindicato dos Bancários, a adesão à greve da categoria ficou entre 60% e 70% na terça-feira, primeiro dia da mobilização. Em todo o estado, cerca de 600 agências não funcionaram. Hoje, a tendência é de aumento. Os caixas eletrônicos têm sido a primeira alternativa de substituição dos serviços bancários. Também é grande a procura pelos serviços nas agências lotéricas. Hoje, pela manhã, no centro de Porto Alegre, antes mesmo do horário bancário, essa lotérica já tinha fila nos caixas. O proprietário diz que o movimento aumentou cerca de 40% com a greve. Os consumidores buscam na lotérica os serviços que fariam no banco. Você veio fazer serviço bancário aqui na lotérica? Sim, estou pagando umas cotas, é que os bancos estão todos em greve, né? É possível realizar quase todas as transações bancárias nas agências lotéricas, inclusive depósitos em conta corrente e poupança. Tudo depende do tipo de convênio que a lotérica tem com o banco. Outras alternativas para as transações são os aplicativos para smartphones ou o home banking pela internet, que pode ser acessado mediante cadastro. Com os recursos da internet, é possível também gerar novos boletos, que depois de impressos podem ser pagos nos caixas eletrônicos e até em caixas de supermercados. O PROCON alerta para que os consumidores não deixem de pagar as contas no vencimento. A greve não lhe dá o direito de não pagar suas contas, né? Até por isso existem inúmeras possibilidades do consumidor vir arcar com suas contas, como os caixas eletrônicos, casas lotéricas, supermercados, os próprios correios também prestam esse tipo de serviço para pagamento de contas. Uma coisa que o PROCON indica aos consumidores é se existir na possibilidade de ir até o fornecedor ou ir até a empresa para poder pagar sua conta. A greve dos bancários é por tempo indeterminado, mas amanhã, às 11 horas da manhã, tem nova rodada de negociação entre banqueiros e o Comando Nacional de Greve. A reunião acontece em São Paulo. A Receita Federal abriu esta manhã a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Também estão sendo liberadas restituições de 2006 a 2015 que se encontravam na Malha Fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Pony 146. Na região central, tarde de sol com algumas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 10 e 19 graus. Em Santa Maria, tempo firme. A máxima chega aos 18. Em Cachoeira do Sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 9 e máxima de 17 graus. Veja a seguir. Food Trucks, uma mania nacional, invade o Passo Fogo. Na região da Campanha, sol com aumento da nebulosidade à tarde. Em Bagé, faz mínima de 9 e máxima de 17 graus. Em Pelotas, tempo encoberto ao longo do dia. Máxima também de 17 graus. No Litoral Sul, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Rio Grande, a temperatura varia de 13 a 16 graus. A Biblioteca Pública do Estado promove uma feira de troca de livros da quinta e sexta-feira, das 10 às 7 da noite, no hall de entrada de sua sede, na Rua Riachuelo 1190, em Porto Alegre. O objetivo é estimular a leitura, incentivar a população a trazer os livros que já leram e trocar por outros e renovar o acervo da instituição. Ainda nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, o professor de literatura, Tomás dos Santos, vai dar uma palestra intitulada O que Machado de Assis, João do Rio, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade e tantos outros tipos humanos e intelectuais têm em comum? A entrada é gratuita. A Casa Cultural Tony Petshold fez uma festa na noite de terça-feira para comemorar uma nova etapa nas atividades. A comemoração ocorreu no já tradicional endereço da Instituição Cultural que está localizada há 60 anos no bairro Floresta, em Porto Alegre. Ali, na Avenida Cristóvão Colombo, número 400, foi lançado o projeto Casa das Artes, um dos vencedores do edital do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado. O projeto contará com quatro espetáculos de bandas cuja sonoridade estimula a dança. A Casa Cultural Tony Petshold trabalha com diversas manifestações artísticas como dança, teatro, artes visuais e música. Por onde passam, encantam os consumidores e deixam boa impressão. Os food trucks querem surpreender pela criatividade e mostram que a rua pode sim voltar a ser espaço de boa comida e diversão. E quem diria que o crescimento desses caminhões de gostosuras acontecesse principalmente em decorrência da crise mundial? Quem vai nos explicar melhor sobre a invasão dos food trucks é a UPF TV de Passo Fundo. Comida barata, de fácil acesso e de rua. Os food trucks andam ganhando cada vez mais espaço nas cidades brasileiras. Mas essa tendência é relativamente nova no nosso país e também no mundo. Tudo começou nos anos 2000 e se intensificou a partir da crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, que levou muitos restaurantes a fechar as portas. Sem opção, alguns chefes investiram na velha modalidade despojada de fazer comida, oferecendo pratos requintados, de alta gastronomia, a baixo custo e na rua, em trailers, furgões, caminhonetes ou caminhões adaptados. No Brasil, a venda de comida de rua não começou exatamente com os food trucks. Isso porque nós temos a cultura dos vendedores ambulantes. Essa é uma das profissões mais populares em países em desenvolvimento como o nosso. A atividade é a fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Os trabalhadores desse ramo já representam aproximadamente 2% da população do país. Embora a atividade seja antiga, a inovação na venda iniciou há poucos anos, aí sim, com a modalidade de comércio em food truck. Esses eventos onde os food trucks se reúnem para vender comida e bebida de todos os tipos acontecem cada vez mais no Brasil. Aqui em Passo Fundo, faz só um ano que esse tipo de iniciativa ocorre, mas a gente já pode dizer que eles caíram nas graças do público. Isso porque, quando eles estão todos juntos em um mesmo lugar, é sucesso na certa. Conforme o SEBRAE, atualmente 50 empresas prestam serviços ambulantes de alimentação em Passo Fundo. Desse total, 10 são food trucks. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que esse número gire em torno de 300. E agora os brasileiros têm optado por investir nesse segmento justamente porque é uma tendência moderna de atuação, uma modalidade de poder trabalhar no segmento de alimentação de uma forma dinâmica, podendo estar cada dia num lugar diferente, né? O Luciano decidiu investir em comida de rua há quase três anos. O empresário apostou em massas artesanais e pizzas em cone para chamar a atenção do público e ganhar dinheiro. Ele ainda não consegue se manter só com essa atividade, mas pretende ampliar o atendimento e participar de eventos em outros estados. Era uma tendência que começou nos Estados Unidos, veio para São Paulo e veio descendo. Aqui em Passo Fundo ainda não tinha. Então a gente começou com um truck menor, depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, a gente trocou de truck, aumentamos o espaço e para ter mais variedades de comida também. Eles garantem que não há limites para a criatividade e para chamar a atenção do pessoal, os empresários investem pesado na decoração. Tudo para deixar os produtos mais atrativos e o público mais à vontade. O legal é a interação do público, a comida sempre é muito boa. Eu estou gostando. Os locais de truck são bons. Os trucks também acabaram virando uma opção de investimento e emprego para quem sofreu com a crise desse ano. Os empresários chegam a faturar mais de 10 mil reais em eventos que duram dois ou três dias, dependendo do movimento. A expectativa é que a cultura da boa comida de rua cresça de maneira rápida no Estado. Dá para viver só disso, Luciano? Dá para viver só disso. Se tem que trabalhar, você consegue viver só disso. E a TVE perdeu ontem um profissional que trabalhava há 28 anos na emissora. Edson Moura de Melo morreu aos 61 anos. O editor de vídeo, tape e pós-produção deixou esposa e uma filha. O canal aberto volta amanhã às 15 para as 2. Outras informações no 2ª edição às 7h15 da noite. Boa tarde. 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 Boa tarde.